E Cida Moraes atravessou as águas do Atlântico para chegar em Niterói. Pois é, Cida no médio esforços foi na Escola de Sambra Porto da Pedra, que é um sucesso, é um luxo. Cida Moraes é com você, Escola de Sambra Porto da Pedra, lá em São Gonçalo. Cida Moraes, para a gente carioca, aqui em São Gonçalo, para o Porto da Pedra, hoje invadindo aqui São Gonçalo, com o coração da rainha do bateria. Cida Moraes é com você, Escola de Sambra Porto da Pedra, lá em São Gonçalo. Cida Moraes é com você, Escola de Sambra Porto da Pedra, lá em São Gonçalo. Cida Moraes é com você, Escola de Sambra Porto da Pedra, lá em São Gonçalo. Aqui nessa ala é o segundo casal principal de Porta Bandeiras. Cida Moraes é com você, Escola de Sambra Porto da Pedra, lá em São Gonçalo. É uma honra ter o programa aqui me entrevistando, e o coração está batendo a mil por hora, é muita emoção. Eu já falei uma vez que a emoção ser rainha de bateria é uma emoção comparada a ter um filho. E a cada ano que eu ando na Sapucaí é uma emoção diferente. E agora na Porto da Pedra não é diferente, e pelo contrário, é uma escola que eu aprendi a amar, e hoje eles fazem parte da minha família. Você já foi rainha de bateria antes, né? Você foi de onde? Da Estácio de Sá, cinco anos. Pois é, agora está levantando outra bandeira, né? É verdade, agora eu estive aqui de São Gonçalo, pela Unísio de Porto da Pedra, é um prazer imenso, fui muito bem recebida pela escola, e vou honrar o meu posto. Você está entrando no lugar da Ellen, né? Exatamente, a Ellen hoje foi rainha por dois anos. E o seu corpo, você vê que é um corpo bonito, desenhado, sem exagero? Feminina, eu acho que a mulher tem que ser feminina. Vamos, 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 vamos dar uma olhadinha daqui pra cima. Vamos devagar, 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 porque, como eu digo, mulher, se a mulher não chega, ela pousa. Você tem algum recado pra outros rainhas que você queira dar? Eu acho que a rainha tem que vestir camisa da escola, honrar o pavilhão e ser presente. Não é, às vezes, não é porque ela não nasceu na comunidade, é que ela tem que ser, ah, bem, ser presente, participar dos ensaios, ter o carinho familiar com a bateria. É isso. Samba! Está na batalha há 10 anos, hoje está tendo a oportunidade de estar aqui com vocês, da gente carioca, e é isso aí. Posso confiar no que ele está falando? Pode, pode. Pode confiar diretamente, inclusive ele é meu filho. Aí participou de um clipe que eu lancei, agora tem uma semana, já bateu 4 mil vídeos, e agora estou batendo hoje, graças a Deus, 7 mil vídeos. Eu tive a oportunidade também da participação da Alessandra Matos, a rainha da bateria do Porto da Pedra, que foi a brilhantar o meu trabalho, graças a Deus. Espero que vocês confiram lá, que calor mina, você vai ver a participação dela e o trabalho maravilhoso. Então você coordena todas essas senhoras aqui, são moradoras do local, além de eu desfilar com essas daqui, ainda tem a metade que vem do lado de cá, do outro lado da ponte. Então esse ano o enredo é calçado, não é isso? Isso. E elas vão estar representando o quê? A gente vem representando as senhoras da corte. que delícia, que delícia. Você é passista? Sou passista. Está representando o quê? Nós viemos representando os malandros e as mulatas. E você, quantas pessoas estão na sua aula? 60 passistas. Meu Deus! Como é seu nome? Paula. Você representa o quê? A mulata? Sou passista, 5 anos da Porto da Pedra, comecei com meus 14 anos, e hoje estou aí, torcendo a vitória pela sua Porto da Pedra. Quantas pessoas você está coordenando? 60. Me diga o que causa, que eu te direi quem é isso. Baseada na mulata, no malandro e na sensualidade. O cara que paga o chão, a minha plataforma é a arrepia, o cara que se usa pra barra, de verão. O cara de fogo, o panahó, o amor, o amor, o arrepio, o cara de fogo. O cara que cobra, recortou a sideral, com a matiga e o cristal. E os peixes, mas o bem, o cara que sente, me diga o que pode... É a rainha também, né? Eu sou a rainha da escola toda, por causa dos anos, né? Agora em 2013, completam 18 anos de escola. Conta pra gente a novidade que tá rolando por aí. Você voltou a ser a garota da banheira! Não, não é que eu tenha voltado a ser a garota, até porque eu não sou mais uma garota, né? Ah, pra mim é, pra mim continua. Não, eu vou fazer um revival da banheira na boate The Week. Se eu aproveitar, vou te convidar no próximo dia 26 de janeiro. É, então a gente vai colocar uma banheira lá dentro e a gente vai fazer a brincadeira exatamente como era na TV. Já tem 13 anos que eu não faço. Vou matar a saudade, vou relembrar um pouquinho. Poxa, Solange, quem você não botou naquela banheira que você queria botar naquela banheira? Ah, muita gente! Ah, eu acho que esse lance da banheira, na verdade, é uma grande brincadeira. Mas a gente sabe que tem um apelo sensual, entendeu? Eu, na verdade, assim, quando eu... Ah, os anos atrás, quando eu fiz a brincadeira, eu me lembro como se fosse, hoje eu levei o pai da minha filha pra banheira. Aí a gente tava já meio que namorando nessa época. Aí eu aproveitei, né? Eu tava ali na água, né? Aí eu aproveitei. Mas, assim, hoje não rola isso, realmente é pro lado profissional mesmo. Mas, assim, hoje não... Amém. 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 Esse é meu rio, de Tom Vinícius, Noel e Cartola, esse é meu rio, de Martinho da Vila, Paulinho da Viola, esse é meu rio, das mulheres bonitas, do chupo gelado. Supervígio Locadora, grande acervo de DVDs e Blu-rays, pedidos por telefone com inscrição e entregas em domicílio, todos os dias das 10 às 22 horas. O melhor acervo do rio, Ipanema e Humaitá, Visconde de Pirajá, 86, telefones 2522-0153, 2522-6893, Largo dos Leões, 81-2266-4547. Supervígio Locadora, aqui você é atendido por quem gosta e entende de cinema. Supervígio Produtora, equipe altamente especializada, equipamentos de última geração, Guarde suas lembranças para sempre, gravações de eventos, programas e reportagens, recuperação de áudio e fitas de vídeo morfadas e danificadas com o tempo, qualidade profissional. 22671634, 22476017 23671634, 22471634, 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 22